Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa pimentinha de crochê. Essa pimentinha pode ser aplicada a diversos trabalhos, pode ser aplicada em panos de prato, barrados, em jogos de cozinha, enfim, tapetes, você pode aplicar aonde você quiser. E o bacana dela é que ela é assim, em 3D, com enchimento, e aí você pode inclusive pendurar, enfim, fazer de diversas maneiras. O material da aula de hoje vai ser aqui a linha na cor vermelho e verde mesclado. A gente vai precisar também de fibra siliconada, que é esse material aqui, bem fofinho, e que não absorve água, então é mais fácil para a gente poder lavar e fica bem levinho também o trabalho. A agulha utilizada vai ser a número 2mm, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula, vamos ao passo a passo? Nós vamos começar aqui, então, fazendo um círculo mágico, deixando aqui um pedaço de sobra no início. A gente faz o E, como se fosse fazer uma laçada inicial, mas a gente não fecha. A gente vai só puxar aqui o fio e começar a trabalhar aqui uma correntinha para servir como o primeiro ponto baixo e mais 5 pontos baixos. A gente vai ficar aqui, então, com 6 pontos baixos, contando com aquela primeira correntinha. Vou puxar aqui esse fio do início do círculo mágico para ajustar aqui esse miolinho. Esse fio depois a gente vai precisar arrematar com um nozinho para que ele não solte e acabe desfazendo o nosso trabalho. Vou prender aqui um ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que a gente fez. Uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Venho no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base eu vou fazer novamente um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhando assim, fazendo sempre um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos começar a nossa próxima carreira. A gente vai fazer essa próxima carreira com uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo e um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Sem nenhum aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo. Vou arrematar logo essa sobrinha aqui do círculo mágico. Faço aqui um nozinho. E termino de arrematar. Corto a sobrinha. E agora a gente vai continuando aqui de onde a gente parou. Vou começar, então, a próxima carreira fazendo uma corrente. E, novamente, um ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem nenhum aumento, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira fazendo uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento. Dois pontos baixos no mesmo pontinho de base. Vamos fazer toda a carreira desse jeito. Fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E, assim, fazendo toda a volta até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vamos fazer nessa carreira um ponto baixo em cada pontinho de base. Então, a gente começa com uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo. Vamos colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha para servir como o primeiro ponto baixo. E mais dois pontos baixos, sendo um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, a gente vai trabalhar três pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois disso, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha para servir como o primeiro ponto baixo. E um ponto baixo em cima de cada ponto de base por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo. No próximo ponto baixo, a gente vai fazer um aumento de três pontos baixos no mesmo pontinho de base. No restante da carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Vou assim a volta inteira até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer cinco carreiras de um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, a gente sempre começa a carreirinha fazendo uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo. E vai trabalhar um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Fazendo toda a volta até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. E vai começar a próxima carreira. E assim a gente vai trabalhando até a gente completar aqui cinco carreirinhas desse jeito. Tô aqui fazendo a primeira. Vou fazer essa aqui e mais quatro carreiras. Sempre colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base a carreira inteira. E aí, quando eu terminar essas cinco carreirinhas, eu volto para continuar o passo a passo com vocês. Terminando essas cinco carreirinhas, a gente vai fazer, então, uma carreira de diminuição. Vamos fazer aqui uma correntinha para servir como o primeiro ponto baixo. E uma diminuição fazendo aqui dois pontos baixos fechados juntos. Então, a gente começa aqui a fazer o ponto baixo, não termina. Começa já o próximo ponto baixo, no próximo ponto de base, não termina. Vamos ficar assim com essas três laçadas. Tiramos todas juntas da agulha. E assim a gente fez dois pontos baixos fechados juntos. Vou fazer, então, um ponto baixo no próximo ponto de base. E, novamente, uma diminuição. Dois pontos baixos fechados juntos. Vou trabalhando assim até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. E aqui, a gente vai colocar agora o enchimento que vai ser de fibra siliconada. É mais ou menos essa quantidade aqui. Mas você vai colocando até você sentir que já preencheu completamente. E aí E aí E empurra um pouquinho mais essa parte aqui que fica saindo aqui pra gente poder fazer a última carreira e depois é só a gente apertar assim que o enchimento volta pro lugar certo. A gente vai fazer então a nossa próxima carreira fazendo aqui uma correntinha pra servir como primeiro ponto baixo e o restante da carreira a gente vai fazer todo em diminuições, fazendo dois pontos baixos fechados juntos. Isso até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai fazer aqui um ponto baixíssimo pegando aqui do outro lado, fechando aqui esse espacinho e arrematando o fio. A gente vai ficar assim, é só apertar aqui agora pro enchimento se espalhar aqui dentro. Agora a gente vai prender as folhinhas aqui da parte de cima da pimentinha. Vou fazer aqui então um círculo mágico e três correntinhas pra servir como primeiro ponto alto. Um ponto alto e um picô de três correntes ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Três correntes, ponto baixíssimo aqui no círculo mágico. Três correntes, ponto alto e um picô de três correntes, ponto baixíssimo no círculo mágico. Três correntes, ponto alto e um picô de três correntes, ponto baixíssimo no círculo mágico. Três correntes, ponto alto e um picô de três correntes, ponto baixíssimo no círculo mágico. Aqui a gente vai puxar essa sobrinha do início do círculo mágico pra ficar assim, bem fechadinho aqui o miolinho. Prendo aqui um ponto baixíssimo e já posso arrematar o fio. Agora eu vou fazer um cabinho que pode ser do tamanho que você quiser. Pra fazer um tamanho diferente do que eu vou ensinar aqui, é só você fazer mais ou menos correntinhas. Eu vou fazer aqui então, dez correntinhas de base. Terminando o número de correntes que você quiser e tiver feito aí, a gente vai fazer uma corrente pra servir como primeiro ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha a contar da agulha e vou colocar um ponto baixo. Vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada correntinha até o final do cordão. Chegando ao fim do cordão de correntinhas, a gente arremata o nosso fio. Aqui a gente já tem então o cabinho, a folhinha e a pimenta. Tudo pronto, a gente só vai agora montar. Então a gente passa aqui esse cabinho pelo meio aqui da folhinha. E aqui a gente prende em cima da nossa pimentinha. Agora que eu já prendi, eu vou costurar. Ou também posso colar com cola de tecido essas folhinhas aqui na pimentinha. A costura pode ser feita com a linha e a agulha normal, porque vai ficar melhor pra gente fazer os pontinhos bem pequenininhos e essa costura não aparecer aqui. Mas se você quiser usar cola de tecido, pode usar também. Eu vou fazer aqui a aplicação deixando essa pontinha aqui da folha soltinha. Mas se você quiser, você pode prender ela assim completamente também. Depois de fazer toda a costura ou a aplicação da cola, a gente vai ter aqui a nossa pimentinha finalizada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, clique em gostei, compartilhe o vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se pra você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Assista também aos nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Participe também do meu novo canal. Pra conhecer, é só clicar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho